Fé na peleja da vida Que faz o capoeira crescer É na peleja da vida Que faz o capoeira aprender É na peleja da vida Que faz o capoeira crescer É na peleja da vida Que faz o capoeira aprender É na peleja da vida Que ele constrói a sua estrada É na peleja da vida que ele faz sua caminhada É na peleja da vida que faz o capoeira crescer É na peleja da vida que faz o capoeira crescer Existem momentos na vida que faz a gente repetir E a estrada é longa, mas o caminho eu vou seguir É na peleja da vida que faz o capoeira crescer É na peleja da vida que faz o capoeira crescer Já passei por tantos momentos, isso é só uma fase Se apegue nos bons momentos, ele constrói a sua base É na peleja da vida que faz o capoeira crescer É na peleja da vida que faz o capoeira crescer É na peleja da vida que eu vou fazer da minha história Já diz o canto, quem manda no mundo é Deus A minha sina vira em pau quem escolheu Fazer o bem, sempre sem olhar a quem A esperança não morreu e pra quem acredita ela vem Sonha a dor Sonha com o mundo melhor Traz a esperança nas mãos Dentro do coração Alcanço de um raboesteiro Mandinga, mandingueiro Outra nova canção Esse é meu jeito de ser Meu Deus Já nasce capoeira Sonho que se sonha junto Sempre termina em conquista Eu te convido para abrir seu coração Em vez de mágoa, busque sempre o perdão A nossa guerra começa com os joelhos no chão E se ouvir alguém chamar Estenda as mãos pro seu irmão sonhador Sonha com o mundo melhor Traz a esperança Carre, 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 carre